Vamos falar agora de natação. Ao longo dessa semana o Caderno Regional contou a história de alguns atletas da Unisanta que vão participar do Troféu José Finkel a partir da próxima terça-feira. A matéria de hoje é sobre uma nadadora que começou no esporte por causa de problemas de saúde e já pensou em abandonar as piscinas por duas vezes, mas conseguiu se recuperar das frustrações e agora busca mais medalhas para a carreira. A Alessandra Marquioro é uma atleta versátil. No Finkel ela vai nadar os 50 e 100 metros livre, os 50 peito e os 50 borboleta. O shape dela, o biotipo dela é de nadadora europeia mesmo. Tem grande chance nas provas de 50 e 100 metros de nado livre. Foram as provas que no Marialen que ela ganhou medalha. A nadadora é de Curitiba e vive longe da família. Mesmo assim são os parentes de Marquioro que sempre a estimularam a competir. Eles iam em todas as minhas competições e eles são a minha base. Me incentivaram desde sempre. Os primeiros patrocínios que eu tive sempre foi pai-trocínio e eu dou graças a Deus que eu tenho pais presentes porque eles que me motivam nos momentos difíceis, nas vitórias, nas derrotas. Eu sinto falta deles de estar morando aqui em Santos, mas eles sabem que é para um bem maior. Então a gente vai sobrevivendo nessa distância. Minha mãe veio um pouquinho para cá, eu vou um pouquinho para lá. A gente se fala todos os dias, então a gente vai sobrevivendo nessa distância. Mas é difícil porque eles sempre foram muito presentes na minha vida. Hoje Marquioro tem 24 anos. Ela desistiu da carreira por duas vezes depois de não conseguir se classificar para as duas últimas Olimpíadas. Porém, o amor pela natação falou mais alto. Cada vez mais eu percebi que eu não consigo viver longe das piscinas ainda. Então eu acho que o meu técnico confiou em mim, com a Unisanta confiou em mim, com os meus patrocinadores. Eu acho que ainda eu tenho um gazinho, um gazinho assim, sabe, para dar. E eu busco isso e não vou desistir.